A gente vai conhecer agora nessa reportagem um pouco da trajetória de Cesarino Oliveira, o dirigente que morreu nesta madrugada e que representava muito para o futebol piauiense. No início do mês de outubro, Cesarino Oliveira, aos 63 anos de idade, foi reeleito para o terceiro mandato frente à Federação de Futebol do Piauí. No início da semana, ainda em casa, Cesarino sofreu com rompimento de microvasos do esôfago em uma região bastante vascularizada. Desde então, estava internado em um hospital particular de Teresina, na UTI. Na madrugada de hoje, o dirigente não resistiu. A trajetória de Cesarino Oliveira no futebol começou como jogador. Ele também foi técnico do River e do Autosport, clube pelo qual foi campeão piauiense de 1983. Mas teve destaque comandando a seleção piauiense, que chegou à final do Campeonato Brasileiro de Seleções em 1981 contra a seleção do Rio Grande do Sul, conquistando o vice-campeonato. Em 2012, venceu a eleição para presidente da FFP e acabou assumindo o cargo derrotando Lula Ferreira. A primeira reeleição foi em 2014. De lá para cá, já chefiou delegações da seleção brasileira e, em julho deste ano, participou votando da escolha da nova sede do Mundial de Futebol em 2026, nos Estados Unidos. Segundo amigos e familiares, Oliveira estava certo que em 2019 iniciaria seu último quadriênio à frente da FFP. A produção e reportagem de Wellison Costa trazendo para a gente um pouco da história de Cesarino Oliveira. O Dídimo de Castro acompanhou, com certeza, desde o início dessa história, porque o Dídimo é um dos grandes analistas do nosso futebol, um dos maiores aqui do futebol piauiense. O Cesarino deu uma importantíssima contribuição para o futebol do Piauí, não é, Dídimo? Bom dia. Bom dia. Realmente, lamentamos muito e o histórico é amplo. É amplo, né? A gente fez um resumo aí, bem... Eu conheci o Cesar jogando futebol de salão. Era um jogador do primeiro time, seleção piauiense, de futsal. Jogou futebol amador também, em várias equipes de Teresina. Depois passou a trabalhar no futebol profissional, como já foi dito aí, técnico campeão piauiense, pelo time do Autoesporte. Ele foi presidente do Piauí Esporte Clube. Foi presidente da Fajep, a Fundação de Esportes do Piauí, no segundo governo do doutor Alberto Silva, com Carlos Saide, vice-presidente. E depois ingressou aí na federação e, além do trabalho local, ele conquistou confiança também na cúpula diretiva da CBF. E vinha fazendo parte, inclusive, da administração da entidade. E era muito respeitado, não é, Dídimo? Todo mês ele tinha que viajar ao Rio de Janeiro para participar das reuniões, das decisões da CBF. Então, uma trajetória muito longa, importante, interrompida assim bruscamente, né, do Cesarinho de Oliveira. Muito jovem, né, assim, aos 63 anos, ainda tinha muita vida pela frente do Cesarinho de Oliveira. E aí, nessa madrugada, por volta de uma e meia da manhã, acabou tendo complicações depois da cirurgia, sofrida em virtude do rompimento dessas varizes, né, dessas artérias ou de veias na região gastrointestinal. Então, vamos lá.